Cristina Ferreira continua a dar que falar por puxar constantemente assuntos polémicos no programa da Cristina, da SIC. Esta manhã de segunda-feira, a conversa atrevida começou quando Cláudio Ramos, tem planos cozinhados com a apresentadora e António Raminhos, declarou. Eu quando vou fazer xixi não lavo nunca as mãos. Perante a surpresa de Cristina, o cronista explicou. Porque a minha pilinha é muito mais higiênica do que as torneiras das casas de banho. Eu sei que a minha pilinha é lavadinha. Foi então que Cristina perguntou, como é que vocês lavam a pilinha? É tipo assim, esfregão, picoso. Depois de algumas brincadeiras, Cláudio disse. As pilinhas dos homens têm de ser lavadas como os pipis das meninas. Tens de lavar bem. Puxar a pele. Tanto Cláudio como Raminhos revelaram que colocam creme hidratante no pênis depois do banho. Eu medo tanto creme que eu tenho de 38 anos e a minha pila tem para aí 25, não tem rugas, ou brinco raminhos. Nas últimas semanas, o tema pilinhas tem sido recorrente no programa da manhã. Cristina Ferreira garante que é para abrir mentalidade e que todos os assuntos merecem destaque no formato. Tchau, tchau, tchau.